E na picada, encostei na goma das partidas sul Se for parte, já sabe, no jeito que mexe o bombom No estilo francês, como voa e monamu Falei errado, eu sei, é que eu sou mão 7-1 E elas gostam, se passar quer ir pra minha casa Fica louca, bebe muito blue Vitragem de Tommy, bebe, bebe, tome, tome Uma dose, ela confunde o preto da Fórmula 1 E eu me passo, também, gata, é ele mesmo Colégio em Mercedes pela porta de trás Tô de passageiro, que eu vim pra beber Cair na licica, tem uma cota atrás Sabilo é transadinho, a passada do Ronaldinho Mal sabia a parte que na quebra eu sou banco Saldo tá zerado, vivendo só de clonado Um tempo atrás tava devendo até o santo Mas pra que dinheiro se nóis já nasceu Ator de novela, sempre no calteio santa E também as branquelas Muito prazer, eu sou o Kian Calma, 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 não precisa jogar o sutiã Fica surtada, boy não entende nada Que elas tão pagando pra dar uma sentada Defende do pai, o carinho vem da mãe De nóis ela ganha pau e o copo de água Fica surtada, boy não entende nada Fica surtada, boy não entende nada